Quem errou, quem acertou, quem é que tem razão, vamos ver como é que foi, como escreve campeão, Ivo Marques. Aí, Ivo Marcos, o parque, como sempre, estendendo o tapete, como vai para todos nós, narradores, comentaristas e repórteres, fazendo agora para você, do quem errou, quem acertou. A análise é sua, Ivo. O nosso Marcos Pac, ele bate de primeira também. Não tem essa de pensar, não. Ele vai logo na medida, bate de primeira, nem mata a bola. A bola vem e já pega de primeira. Gente, voltando aqui o nosso assunto, né? Olha só, a gente dizia, antes da bola rolar, ela esperava um bom jogo pelas campanhas que as duas equipes estão fazendo em outras competições e, no caso do Botafogo, também no Campeonato Paraibano. E dizia que o Botafogo tinha um ligeiro favoritismo pelo fato de estar jogando em casa com o apoio da torcida. Mas, o que a gente viu no primeiro tempo, resumindo, olha, foi um futebol horrível. Uma coisa horrível, 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 sabe? Daquela de quem pagou o ingresso para vir aqui e se arrependeu. Arrependeu, porque não houve, não jogaram nada. O Botafogo entrou, quando a gente viu a escalação, num 4-3-3. Aí, dissemos, ó, o Botafogo é praticamente o mesmo que jogou aquele bolão contra o Fortaleza e vai para cima do Souza. E, quando a gente viu os primeiros movimentos do Souza, num 4-5-1, gente, na verdade, foi essa. A gente disse, ó, o Souza veio para segurar o jogo. E é verdade. E aí, o Souza segurou direitinho. E o Botafogo mostrou aquele mesmo defeito que nós vemos, a gente vem comentando isso, desde o início do ano. O Botafogo não tem jogadas pelo meio. O Botafogo tem dificuldade quando pega um time fechadinho. Ele não consegue fazer triangulações. Ele não tem essa reposição rápida de jogo. Esse contra-ataque rápido para chegar aqui. Só chega pelas laterais. E hoje, o Souza, o Paulo Chardon, foi sabido. Também fechou ali. Como o Botafogo estava jogando de forma sonolenta, não conseguia um contra-ataque rápido, aí facilitou a coisa para o lado do Souza. Que só fez gastar o tempo. E aí a gente viu aquele futebol horroroso no segundo tempo. Esperávamos que no segundo tempo a coisa melhorasse. E melhorou. Melhorou no aspecto físico, né? Porque os jogadores, tanto do Souza como do Botafogo, começaram a dar indícios de que queriam decidir a partida. O Botafogo bem mais com a bola, criando muito mais e tal. Mas o Souza também já saindo para o contra-ataque, levando um certo perigo. Isso até mais ou menos o meio do segundo tempo. Mas mesmo assim, nada de grandes lances. Pouquinho mais de oportunidade, mas nada que disseram assim, perdeu grandes gols feitos. Não. Não existiu isso. E aí, o técnico do Botafogo, disse que ninguém pode culpar ele, começou a colocar o time do Botafogo no ataque. Ele tira um lateral esquerdo defensivo e põe um lateral com característica de ala. E o time cresceu pela esquerda. Ele tira um volante táliso, amarelado. O Souza não estava vindo mais, já estava satisfeito com o resultado. E coloca um meia, né? Coloca um meio ofensivo. E aí, ele vai pra cima. E depois ele tira o Leite, né? O Bruno Leite, que aliás, esse jogador, eu nunca vi ele fazer uma grande partida. Ele é o meu campo, ele dá pro gasto, mas ele não é aquele número 10. Ele não chega com a bola dominada, não lança para o atacante. O Pipico mal pega na bola, só pega quando sai, pra buscar o jogo. Então, a gente não tem esse meu campo pra virar a jogada de um lado pro outro. Pra fazer isso, pra abrir espaços. Pra fazer aqueles lançamentos que a gente sempre chama de ponto futuro. Fulano lançou no ponto futuro. O que é que é isso? É adivinhar que fulano pode cair ali naquela brecha e dar a bola primeiro. Pra que o cara fique a feição do atacante de frente pra disputar com a zaga ou até, às vezes, cara a cara com o goleiro. Então, isso aí, a gente não tem no Botafogo e não sei quando a gente vai ter. Sai um, entra outro, a coisa é a mesma. Nesse aspecto aí que eu tô falando. Então, o técnico tentou, a técnico tentou, mas o time não produziu. O time não foi nem a sombra daquele que jogou contra o Fortaleza, né? Nem foi tecnicamente e principalmente fisicamente. Me pareceu um time cansado, desplicente, enfim. Foi um time que jogou sonolento. A verdade é essa. A gente até usou durante a transmissão esse tempo. E isso, todo o torcedor que veio pra cá adotou e vaiou o time. O técnico foi muito feliz quando disse, foi um futebol que nós da comissão técnica não gostamos, os jogadores não gostaram, nem os torcedores. Quer dizer, ele foi altamente sincero. Realmente não foi isso. E ele já tinha dito no jogo passado que faltava trabalhar exatamente o lado ofensivo do Botafogo. Mas ele disse, faltou rapidez. Eu estou usando as palavras dele. Faltou finalização. Esses aspectos já depõem muito contra o setor ofensivo do Botafogo. Se eu, em 15 chances, eu só acerto uma dentro. Tem alguma coisa errada, né? E pra completar, eu domino, fico com a bola, mas não crio tantas chances assim. Né? Que essas 15 chances foram durante o jogo todo. E muitas um chute lá de longe, fora da área e tal. Enfim. Né? Ele contou 15 com tudo. É pouco. Muito pouco. Né? E o Souza sai daqui comemorando. Esse impacto maravilhoso. O Botafogo foi ruim? O resultado? Não. Ele garantiu a classificação por antecipação. Agora, ficou devendo, seu torcedor. Né? Quem sabe, se tivesse hoje uma vitória, hoje, né? Que ficasse aí mais líder do que nunca na primeira colocação, talvez favorecesse pra no final o time se manter na primeira colocação. E também motivava o torcedor para o clássico, tradição de quarta-feira. Botafogo em 13 é sempre Botafogo em 13. Jogo difícil, clássico. E nesse campeonato, os dois estão disputando a primeira posição. Ou seja, é um jogão esse de quarta-feira. Né? E aí, o torcedor sai daqui com raiva. Vaiando o time e tal. E isso, de qualquer forma, influi. Né? Influi na motivação do torcedor pra vir a campo. Então, foi ruim nesse aspecto. Né? Ele disse que ia trabalhar muito isso. E reconheceu que não tá tendo tempo pra treinar. Né? Chegou, é um jogo atrás do outro. Né? Então, ele disse que é muito mais na conversa do que propriamente nos treinos. Né? E que disse que esperava mais, como todo mundo que tava aqui no Almeidão esperava mais. E deixou bem claro que falta mais tranquilidade no último terço ali, pra dar o passo, pra ver o que vai fazer com a tomada de decisão. E caprichar nas finalizações. E é isso que ele vai treinar no pouco tempo que ele tem antes do jogo com o treze. E aí, a gente vai ver se contra o Galo, o time cresceu nesses aspectos aí. Né? Só na quarta-feira que a gente vai saber se vai ter algum progresso. Porque hoje não houve progresso. A verdade é essa. Hoje não houve progresso. Não deu certo. Por mais que ele tenha tentado. Ele mexeu na escalação. Ele começou com 4-3-3. Ele tirou um volante, botou um meio ofensivo. Ele tirou um lateral esquerdo defensivo, botou um ofensivo. Mas, mesmo assim, nada disso adiantou. Né? Então, esperamos que contra o treze, o time tenha... Até porque, motivação é que não falta contra o treze, né? É o maior rival do Botafogo. É um jogo que vala a liderança. Então, não tem porquê o time jogar de forma sonolenta como jogou hoje. É tudo ou nada. É em ritmo de decisão. Então, eu não acredito que o Botafogo vai jogar contra o treze a mesma bola que jogou hoje, não. E se jogar, corre o risco de perder dentro de casa. Aí a coisa complicaria. Complicaria. E aí você se mantém, Victor, até a próxima quarta-feira e perder essa, podemos dizer assim, a invencibilidade diante do seu maior rival e da sua torcida. Não, e como o futebol é momento e é cruel... É. Tudo que fez, apaga. Apaga. Para o torcedor, é. Exatamente. O torcedor não quer saber. O torcedor é paixão. Então, é torcer para que isso não aconteça. Né, gente? Então, não tem muito mais do que a gente falar sobre esse jogo, porque o próprio torcedor que se manifestou na Tabajara foi muito feliz. Uns dois ou três aí, eu fiquei ouvindo. É. E, exatamente, eles disseram mais ou menos o que a gente disse aqui. O próprio técnico também. Foi um jogo que ficou muito claro. Né? Foi um péssimo jogo do Botafogo. E ponto final. Né? Vamos ver se quarta-feira a coisa melhora. Eu passo a bola para o namorado da galera para fazer o nosso encerramento daqui do Almeidão. Mas o nosso show de bola continua lá, direto dos estúdios, lá na Rádio Tabajara. É com você, Bablau. Então, vamos lá.